E mesmo na tribulação, posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar E mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão, meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto, de onde vem socorro E eu firme na rocha, e eu terei vitória Olharei pro céu, de onde vem a bênção Terei o testemunho, e contarei ao mundo o que tu és Meu Deus, quando minha força se deslocar E quando em paz me desmoronar E quando olharei pra ti, me confarei em seu avão E quando o vento entrou em seu avão Eu sei que em ti, me confarei em ti E na cabeça que fez a mim Olharei pro alto, de onde vem socorro E eu firme na rocha, e eu terei vitória Olharei pro alto, de onde vem a bênção Olharei a testemunho, e contarei ao mundo o que tu és Olharei pro alto, de onde vem a bênção 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 Obrigado.